Oi pessoal, aqui é a Yu e sejam bem-vindos ao nosso quinto, sexto episódio de The Lion King, o Rei Leão, Simba's Might Adventure e do PSO. Oh yeah meu povo, no nosso último episódio Simba foi traído ou não pelo seu genro. Cara, eu nem sabia que Leão encheu o genro, mas tudo bem, o namorado da filha dele, enfim, o namorado da filha dele parece um emo, mas tudo bem. Sem ofensas aos emos, vamos continuar o nosso jogo, mas antes de eu continuar, primeiro eu gostaria de convidar a todos para voltarem aqui amanhã, depois e depois e depois. Porque todos os dias aqui temos ótimos gameplays feitos por ótimas pessoas, temos o Chaps, o Esu, o Apolo, o Rankino, o Owen e o Edric. Cada um num dia fazendo um joguinho que mais entende, que mais gosta e cada dia uma aventura diferente. Certo? Então voltem todos os dias, Merchant feito. A propaganda do canal feita. Ah, eu também, tá? Tô todo sábado, não esqueçam de mim. A propaganda do canal está feita, então vamos continuar com a nossa gameplay. Eu acredito que nós já estamos nos aproximando do fim do jogo, tá? Então vamos lá. Ah, eu acho que depois que eu acabar com esse jogo aqui, vai demorar bastante tempo para fazer alguma coisa da Disney. Tem porque eu já fiz o Aladdin, eu já fiz a Pocahontas, agora eu tô fazendo o Rei Leão. Então eu acho que vai demorar um tempinho. Não tenho tanto conhecimento de jogos da Disney assim como vocês imaginam. Tá certo? Olha lá, Ambush. Ambush é tipo... Tem umas palavras que eu acho que a tradução em português fica meio zoada. Mas assim, seria tipo quando armam um ataque surpresa para você, digamos assim, né? Tá. Boa. Boa, Simba. Mate esses pássaros. O inimigo mais temível desse jogo são os pássaros e as pedras, gente. Sério. Nada dá tanto medo quanto uma pedra rolando, vindo na sua direção ao mesmo tempo que um pássaro. Opa, passei direto. Nem vou. Ai meu Deus, eu tenho que pular. A cabeça do Simba é muito grande. Olha, que mentira de jogo. Eu tinha feito pulo. Ó, os leões são de boa, você consegue pular neles. Então, aquela mulher que a gente viu no... Caramba, já morri. Aquela mulher que a gente viu no episódio anterior, ela é mãe... Pelo que eu entendi que falaram na live. Mãe do namorado da Kiara, né? Que é filha do Simba. E parece que ela é mulher do Scar, né? Então, tipo, acho que a gente matou o marido dela ou alguma coisa assim. Mas não foi a gente, foram as hienas, né? Enfim, né? Toda uma... E eu nem sabia que o Scar era casado. Vocês sabiam disso, gente? Que o Scar era casado? Ah, agora eu te matei. Tá, aqui tem um leão. Morto. Deu comidinha pra gente, sendo que o café tá cheio. Aê, agora conseguimos. Ó, aqui tem aquele pássaro traiçoeiro. Vigarista, sem vergonha. Gato polar. Não, Simba. Ó, Simba. Olha lá, tem a voz dela falando. Eu disse que eu lhe destruiria. Tá bom, a gente não vai mais xingar o pássaro. Perdão, pássaro. Você... Ah, agora ele tá sendo filho da mãe também, pássaro. Agora também não gostei disso. Tá. Olha só. O emulador deu uma travadona. E eu quase morri. Ah, acho que vai dar game over aqui. Tá bom. Aê, comidinha. Mas não me curou quase nada, não acredito. Aê, mais comida. Tá curando super pouco, mas tudo bem. Antes curar pouco do que não curar nada, né? Tá. Ok, me deu uma patinha. Vem. Vem que vem. Ah. Não quis vir agora. Oh, nossa. Filho da mãe. Porra, gente. Calma. Eu sou um só. Peraí. Eu preciso te matar. Eu preciso de comida. Ah, droga. Ah. Que jogo mais traiçoeiro, sem vergonha, gato polar. Game over. Yeah. Mais traiçoeiro, sem vergonha, gato polar. Vambora. Vamos lá. Eu acho que realmente são as duas últimas telas que a gente tem que fazer. Pra zerar o nosso jogo. Ele, assim, ele é um jogo com hitbox muito ruim. Vocês puderam ver. Que eu mostrei pra vocês. O hitbox dele é muito ruim. Tem alguns momentos que você toma um dano muito grande. Não tem explicação. Tipo, o bicho é muito menor do que você, né? Às vezes é só uma pedrinha. Não precisava, tipo, naquelas fases que é de perseguição. Dois hits que você toma, você já morre. Então, tipo, é muita coisa, sabe? Mas tá bom. É um jogo que vale, assim, pra mim. Ele vale mais pela nostalgia. Porque eu joguei ele quando era criança. Então, pra mim, vale demais, assim, por nostalgia, sabe? Tá. Deixa eu ver se dessa vez eu consigo fazer um pouco sem enrolar. Porra. Olha lá. Tá vendo o tanto de sangue que tira quando você toma o hit do tronco ali que vem enrolando? Cara, é muito dano. É muito dano. Eu acho que a primeira vez que você mata os bichos, eles te dão uma patinha. A segunda vez, eles te dão comida. Então, meio difícil de se curar aqui. Pelo menos é o que tá me parecendo, né? É, ó. Nenhum tá dando comida. Ó. Pulei no momento certo. Ó, rapaz. Combo bonito. Ah, me curou tudo. Ainda bem. Tava precisando. Porra. Eu nunca ia me defender disso. Não tinha como. Excelente. Excelente. Acho que eu ganhei uma vida. Olha só. Nossa. O leão veio do nada. Aê. Checkpoint. Mas também eu já tô morrendo. Mas eu peguei uma vida, então eu acho que tá de boa. Eu acho que não tem como pular dali. Só da frente. Deixa eu fazer o teste. Não, não tem como. É só da frente mesmo. Olha ali. Olha a pedra. Doida pra me matar. Por que que jogo da Disney tem que ter tanta pedra? Por quê? Ó. E ele não pode... Olha só que sacanagem. Ele não pode pular na pedra pra, tipo, quicar sobre ela, né? Olha só. Seria uma atitude, assim, correta, né? Você tentar quicar na pedra. Bater com o pezinho nela pra pedra não te dar dano. Mas esse jogo é impossível. Tá. A pedra sumiu do nada. Beleza. Não vamos julgar, né? Tá. Já peguei 300 já? Então vai embora. Vai embora. Ninguém aqui está buscando 100%. Ah, por quê? Por quê? Ai, cuidado, Simba. Estou escutando as pedras. Olha a pedra. Tá. Podia ter uma curinha por aqui, mas aquele leão não vai me dar cura. Então nem vou tentar matar ele. Ai, filha da mamãe. Eu não quero morrer, Simba. Ah, consegui. Stop Zira from taking over the Pride Lands. Ah lá. Faça com que a Zira não tome para si a Pride Lands, né? Eu falaram até que é pedra do orgulho. Acho que no primeiro episódio que eu postei. Mas não tinha um outro nome? Esse lugar no filme? Bom, sei lá. Não peguei as gordes. Não quis pegar nada, tá? 70%. Só o basicão. A gente nem conseguiu bônus porque... Ai, gente. Essas últimas fases são... Deixa eu salvar. Eu acho muito difícil, sabe? Acho bem difícil. Ó, vocês estão vendo que a gente vai para a última fase do jogo. E a gente só tem 21%, tá bom? Então, o joguinho é meio difícil de fazer 100%. Bom, pessoal. Vamos continuar aqui no nosso joguinho. Na última... Eu estava jogando aí. Apareceu que meu notebook estava com a bateria abaixo. E eu nem vi que ele estava desconectado da tomada. Mas vamos continuar. A gente fez aqui a Outland Attack. Agora nós vamos para Climb. Tá certo? Quase que eu perco meu save, gente. Gente do céu. Eu não ia ter nenhuma vontade de fazer tudo isso de novo, viu? Eita. Não, mãe. Ó. A Kiara está certa. Já chega. Ih, rapaz. Se você não vai lutar... Então você vai morrer também. Ih, aí todo mundo falou que mulher babaca. Onde é que vocês estão indo? Voltem aqui. Deixa o passado para trás. Nunca vou deixar. É só uma moto aqui. Isso é por vocês, cara. Ó. Kiara! A Kiara! 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 Caramba! Emocionante, hein? Emocionante. Ok. Vamos lá. A Kiara entrou na frente do pai, né? Para tentar salvar ele. Que bonito, Kiara. Que bonito. Não muito inteligente, mas bonito, né? Mas tudo bem. É que eu acho que ficaria meio feio, né? Se o Simba atacasse a mulher, né? Mas no fim do jogo... A gente vai ver que vai... A gente vai ver que vai ser o... No fim das contas, a gente vai ver que vai ser o Simba mesmo. Que vai para a porrada que essa mulher... Só vou mexer no meu volume aqui um pouquinho, gente. Muito obrigada por esperarem. Mexer aqui no volume das coisas. Porque eu vi que tinha uns episódios que o volume do jogo ficava muito alto. E... Mal dava para ouvir minha voz. Beleza. Vamos embora, gente. Essa aqui já é a última fase, tá? Do jogo. Então, já sabe que o nível de dificuldade será harto. Aqui. Aqui. Vamos sempre tomar cuidado, né? Para pegar todas as patinhas. Eu nem... Gente, eu não vou atrás de letra, não. Sinto muito, tá? Eu sinto muitíssimo por isso. Mas eu não vou atrás de letras. Aqui a gente tem algumas leoas. Mesmo todas elas tendo ficado do nosso lado, a gente tem algumas leoas. Eu não sei o porquê. Tá. Opa, perdi cinco ali. Mas acho que vai dar. O negócio é que uma sombra que aparece e desaparece. Aí eu fico com medo de ser... Como que fala? Pedra. E fico enrolando. Mas tudo bem. Não, Simba! O bicho se jogou, gente. Mas tudo bem. Vambora. Stop Zira. Save Kiara. Kiara. Sora. Donald. Kyrie. Riku. Uma coisa que eu acho muito engraçada no Kingdom Hearts. O jeito que eles pronunciam os nomes. Eu acho um sarro, cara. Acho um sarro. Aê. Boa. Matamos e ganhamos comida. Ai, ai. Seria bom a comida agora, né? Mas tudo bem. Não que a gente precisasse antes, mas agora a gente precisa. Tá. Vai, Simba. Com calma. Isso. Simba devagar. Muito bem. Quem é o leãozinho mais esperto? Eu vi que tem um negócio ali, mas eu não sei se eu quero arriscar, não. Eu acho que não. Check point. Ok. Vem que vem. Ai, ai. Ai, ai. Vem que vem. Boa. Bem na coluna. Ok. Ali a gente tem aquele nosso amigo pássaro, filho de uma mãe. Não apresenta mais perigo. Ok. Muito devagar. Muito tranquilo. Cuidado com a pedra. Olha a pedra. Cuidado com a pedra. Jumpa. Jumpa. Ó. Já estamos quase. Quase lá. Comidinha. Muito bem. Estou orgulhosa. Estou orgulhosa. Muito bem. Ai, ai. Um tronco. Um tronco. Tá. Ai. Nossa senhora. Vamos com calma, Simba. Calma. Aí. Excelente, Simba. Excelente. Excelente. A gente tem que ficar... Ai, meu Deus. O Simba vai morrer. A gente tem que ficar elogiando ele pra ele não fazer as cagadas. Ai, checkpoint. Não. Eu tava na boca do checkpoint. Eu não acredito nisso. Tava na boca do checkpoint, gente. Ai, olha só que bichinha fia da mãe. Ô, mulher. Morre. Essas que não tem juba, pra quem não sabe, eu acho que é uma coisa bem óbvia, tá? Mas quem não sabe, as leões, elas não tem juba. Isso que diferencia ela dos leões, tá? Tem gente que não sabe disso, gente. Tem gente que não sabe disso, gente. Então, aqui também é cultura. Aqui também é informação. Aê. Nossa, é a primeira vez, eu acho, no jogo todo que ele consegue se livrar, assim, de uma queda tão feia. Isso tudo bem. Ai, meu Deus. Esse tronco. Esse tronco tira muito dano. Vambora, vai. Tem que ser corajoso. Isso. Ai, droga. Oh, não acredito. Fica quieta, Zira. Ai, de novo. Pronto. Tá. Tudo bem. Tá. Tudo bem. Corre dela. Corre dela. Foge. Isso, assim, bó. Quem dera, né? Se o jogo fosse bom de controlar, assim, o tempo todo. Vai. Cai, tronco. Vai logo. Aê. Tem que esperar a belezinha passar. Tá. Aí. Boa. Tem um caminho ali. Nossa, como que eu ia prever isso? Tem um caminho ali por baixo. Aí. Ai, 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 ai. Volta aqui um pouquinho, Zinda. É 20. Você não pode perder. Aê. Pegou com o rabinho. Beleza. Devagar. Ah, checkpoint. Tá aqui. Vai. Tamo no B. Tamo no B. Pegamos as 300. Podemos nos preocupar agora mais em nos manter vivos. Aê, boa. Ó. Chegamos no final. Olha, acho que chegamos no final já, gente. Que bom. Prepare to fight Zira. Olha só. Vamos lutar contra a mulher do Scar. Nossa, é engraçado que esses dias eu vi no Genshin ter o mesmo plot. A gente matou um boy um tempo atrás e agora veio a mulher dele atrás da gente. Ó, meu destino é derrotar os Pride Landers. Zira, we don't have to fight. A gente não tem que lutar. Eu vou na mesma estratégia, tá, gente? Ó. Ai, caramba. Consegui dar 3 hits, mas acho que não foi muito bom eu ter feito isso. Vai, Zira. Vou tentar ser um pouco menos... Ai, droga. A ganância está me matando, gente. Não deixe a ganância matar vocês. Pula. Jumpa. 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 Aí. Aí. Sai de perto. Aí. Aê, boa. Você não é um rei. Ó. Você não é um rei. Eita. Deixa eu ver se aqui tem um ponto meio cego aqui pra eu ficar. Pra não tomar esse dano. Porque é um baita de um dano esses troncos aí. Ó. Pontinho meio cego. Ó. É hora da Kiara ver como você é ridícula. Zira, não. Ó. Ponto cego, gente. Se alguém quiser fazer essa boys fight aí. Ponto cego do mapa. Ponto cego. Muito bom. Aê, Zira. Você não é um rei. Opa. E aí. Sai de perto. Sai de perto. Senão ela vai te atacar. Isso. Vai. Isso. Boa, Simba. Ah, droga. Eu perdi. Vai de novo lá pra cima não, né? Aí. Ai, Simba. Nossa, como é ruim de acertar ela. Caramba. Aí. Pula, mulher. Aí. Aí. Ah, droga. Não deu pra sair de perto ao tempo. Aê. Boa. Consegui dar o hit. Vai. Vai. Vai fazer o que agora? Vai jampar. Ai, quase deu. Vai, 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 vai. Tô ansiosa pelo resultado final da telecena aqui, gente. Ah, merda. Ai, que pena. Nossa, gente. Que pena. Sério. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu imaginei que isso fosse acontecer, porque, assim, a luta contra esse boss, ela é muito, como que eu posso dizer, muito ruim de dar o hit no boneco, sabe? Às vezes, eu não sei se são as cores do cenário, ou se são as, eu não sei muito bem. É mais fácil lutar contra o Scar, sabe? Mas tudo bem. Vou passar tudo de novo e vou voltar com vocês aqui. Então, até daqui a pouco. Voltamos. Eu não dei save state, imagina. Quem sou eu pra dar save state? Jamais eu faria isso. Jamais eu daria um save state, gente. Que isso. Aqui é só... Gameplay honesta. Gameplay totalmente honesta. Sem save state no boss. Vamos, minha filha. É pra hoje. Aí. Ai, droga. Droga, droga, droga. Vai. Vamos. Vamos. Aí. Sem ganância. Ok. Caramba, olha isso. É como se o Simba fosse muito grande e não desse pra fazer uma curva fechada, sabe? Pula. Pula. Aí. Meu Deus. Meu Deus. Eu dei o golpe, jogo. Para de roubar. Jogo ladrão. Jogo roubão. Sai daí. Ele travou na parede. Sai daí. Isso. Sai de perto dela. Boa. Jogo ladrão, bicho. Olha isso. Ai, meu Deus. E era pra eu ter morrido com aquele hit ali dela. Vai. Vai, mulher. Jumpa. Aí. Boa. Com calma, paciência. Gente. Simba. Menino. O que você tem? Leões precisam usar óculos, gente. Vamos para o ponto cego. Se eu conseguir chegar nele. Agora eu não consegui. Agora o ponto cego não funcionou, gente. Tá. Tudo bem. Vai. O ponto cego agora falhou. Sai de perto. Muito bem. Ué. 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 Ah, nossa. Que boi que o jogo me deu. Vocês viram isso? Gente. Que boi que o jogo me deu. Ela ficou travada ali um tempão. Caramba. Foi bom que eu podia acertar bastante hit nela. Nossa, Simba. Simba, que frase de efeito horrível. Eu acho que vai ter que acabar assim. Nossa. Simba, que frase horrível de efeito. Frase horrível. Tá. Sai pra lá. Sai pra lá, Jaburu. Tem uma música que fala isso, né? Filhote de cruz que era do Cundesão. Sai pra lá, Jaburu. Essa música é engraçada. Olé. Aê. Consegui dar dois hits ainda. Nossa. Vai, Zira. Meu Deus. Aê. Boa. Ainda consegui escapar do hit dela. Beleza. Boa, Simba. Nossa, que orgulho. Vai. Ih, foi de novo. Ponto cego. Ponto cego. Ai, meu Deus. Será que eu consegui? Acho que eu consegui, hein? Vamos ver. Ah, droga. Não era aqui. Foi na voz pra cá. Mas ela tá morrendo. Tá morrendo. Nossa, Simba. I guess it had to come to this. Nossa, Simba. Sério? Sério, Simba. É, vamos lá. Não vamos perder o foco. Ué, não vai vir ainda, não? Desce aí. Zira, não. Ah, Zira. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mulher. Ó, aqui é um ótimo ponto cego, tá? Tá. Sai daí. Aê, boa. Ai, meu Deus. Não. Zira. Não. Vai. Pula, pula, pula. Vai, Zira. Eu confio em você. Use o poder do Jampa, Jampa. Vai. Ih, pula. Olé. Olé. Nossa. A luta mais feia. Ai, caramba. A luta mais feia de último boys do século. Zira. Não. Vai. Aí. Olha a ganância, a Simba. Aí. Ai, meu pai. Eu não acredito. Vai, Simba. Você consegue, Simba. Não é possível que você seja tão bobinho. Vai. Meu Deus, Simba. Vai, você consegue. Morreu? Morreu nada. A mulher tá viva ainda. Você não vai mudar. Ai, meu Deus. Se eu tomar um hit, já era, gente. Se eu tomar um hit, o sonho foi pelo ralo. Ai, caramba, Zira. Você tem que morrer, mulher. Zira. Não. Ai, Zira. Já acabou o seu tempo aqui na Terra. É, escute o chamado. Veja o chamado. Vai embora, Zira. É, Zira. Nossa, quase que eu morro. Yes! Que épico! Épico demais, bicho. Caramba, foi muito épico, gente. Meu Deus. Mulher não queria morrer. Mulher não queria morrer. Climb. Olha só, gente. Conseguimos. Terminamos. Relião. Na verdade, eu dei o load state uma vez só, tá, gente? Não precisei dar mais que uma, não. Graças a Deus. Senão ia ser uma vergonha. Ia ser muito vergonhoso. E... 314. Uma gorde. Duas letrinhas. Salvar. Eu tenho a certeza que vocês vão sentir saudade dessa musiquinha. Olha lá. E chegamos no fim do jogo, gente. Que é o fim do segundo filme, ó. Aí as leoas da Zira se juntaram com o povo do Simba. E agora vão ter uma vida farta e boa e longa ao lado do rei. E o rugido dele quase não sai. Muito bem. Aê. Somos os reis e rainhas. Mas o Simba ainda tem uma cara de muito bocó. Nossa. Toda macacada está em festa. Olha lá. Ele falou. Muito bem, meu filho. Ó. Que lindo esse final. Esse final foi muito bonito. Ó. The End. Rapaz. Muito lindo. Iê. Bom, pessoal. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Foi bem mais engraçada do que séria, né? Mas é assim. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um prazer trazer esse jogo aqui pra quem não conhecia. E foi um prazer também poder zerar ele aqui com vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, não se esqueçam, tá? Todo dia a gente tem série aqui no canal. Tem várias sériezinhas ocorrendo aí. Tem o Chapolo, o Rankino, o Esu. Mil pessoas fazendo coisas aí. Nós gostaríamos de dar um agradecimento especial a todos os nossos amados. Enfim, não deu pra ler tudo. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos da Elite, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e do ambiente do canal, tá certo? Um beijo pra todo mundo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.